Olá queridos irmãos, e irmãs, que a paz, esteja com todos vocês. E hoje, daremos continuidades nas leituras das orações dos Salmos, dos capítulos 1, ao 150. E hoje, faremos as leituras das orações dos Salmos 130 e 131. E o que representa o Salmo 130? Vejamos. Salmos 130 estudo é uma verdadeira oração ao Senhor. Isto porque, o salmista expressa todos os seus anseios a Deus. É possível perceber um pedido de súplica. Logo no início, ele diz que clamou a Deus desde as profundezas. As pessoas também perguntam. Como explicar o Salmos 130? Resposta. No Salmo 130, o salmista nos apresenta uma oração penitente, um arrependimento e confissão de pecados. Ele almeja o perdão do Senhor e reconhece que apenas o Senhor pode perdoá-lo. Com isso há um reconhecimento da soberania de Deus sobre todas as almas. E sendo assim, seguimos para leituras. Salmos 130. Salmos 130. 1. Salmos 130. 7. Espere Israel no Senhor, porque no Senhor há misericórdia, e nele há abundante redenção. 8. E ele remirá a Israel de todas as suas iniquidades. E assim, fechamos as leituras dos Salmos 130. E seguimos para leituras das orações dos Salmos 131. 9. Orações fortes, e poderosas, para abrir portas e todos os seus caminhos, e assim, possamos encontrar as proteções divinas em nossas vidas, que assim, sejas, amém. E o que representa o Salmos 131? Vejamos. No Salmos 131, o salmista Davi nos dá uma grande lição de humildade. Embora ele fosse um homem extremamente bem-sucedido, alguém que foi tirado de o detrás das ovelhas ou de seu pai para ser rei de todo o povo de Deus, Davi revela que isso foi fruto da soberania de Deus. As pessoas também perguntam. Para que serve o Salmo 31? Resposta. Salmo 31, poderoso Salmo para fortalecer o amor e a sua vida sentimental, para conquistar a liberdade, eliminar as falhas e aumentar o amor dentro do coração. Um em ti, Senhor, me refugio, ou nunca seja eu envergonhado, ou livra-me pela tua justiça. E assim, seguimos para leituras. Salmos 131 1. Senhor, o meu coração não se elevou nem os meus olhos se levantaram, ou não me exercito em grandes matérias, nem em coisas muito elevadas para mim. 2. Certamente que me tenho portado e sossegado como uma criança desmamada de sua mãe, ou a minha alma está como uma criança desmamada. 3. Espere Israel no Senhor, desde agora e para sempre. E assim, fechamos as leituras das orações dos Salmos 130 e 131. Pessoal, continuem se inscrevendo no canal no YouTube. Precisamos atingir a meta de mil inscritos, e contamos com todos vocês, para que possamos continuar com essa obra tão milagrosa, em pró das pessoas que tanto precisam, em nome de Jesus, amém. Eu fico por aqui, abraços a todos, fiquem com Deus, e até os próximos vídeos.